Música Hoje foi dia de vários serviços em uma escola municipal no Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Atendimentos médicos, sociais e atividades lúdicas, gratuitas para a população. A ação itinerante atendeu moradores de uma escola municipal no Santo Antônio, Zona Oeste. Nesse momento, essa manhã aí, vários serviços, né? Isso é muito bom e deveria continuar todo mês, deveria ter esses serviços para a comunidade. Um evento de muita importância, porque são mais de 30 serviços oferecidos num dia só. Coisas que se o cidadão for procurá-los isoladamente, separadamente, ele vai levar ou gastar dias, horas e às vezes até meses. Porque a população, ela é carente, né? Pegar ônibus e tal, e isso aqui ajuda muito. Foram prestados serviços médicos, sociais, informativos, além de um espaço com atividade lúdicas para as crianças e de beleza. É muito importante aí, né? Dar a oportunidade de juntar as pessoas vindo e participarem. Acho importante, sim. Hoje, os atendimentos encerraram ao meio-dia. A próxima ação itinerante acontece no dia 15 de setembro, na escola municipal professora Maria Lira Pereira. Comunidade São Sebastião, bairro Petrópolis. E os moradores do Japiim também participaram hoje de um dia de atividades na Unidade Básica de Saúde do bairro. A ação foi realizada em parceria com a Cruz Vermelha. Atendimento médico, vacinação contra o sarampo e atividades lúdicas para as crianças foram oferecidos. O trabalho já é realizado na zona ribeirinha e agora é levado às regiões carentes aqui da capital. Vamos agora à agenda dos candidatos a governo do Estado com os principais compromissos para este domingo. Confira. Davi Almeida, do PSB, participa de corrida na Avenida das Torres, às sete da manhã. Às dez, tem gravação de entrevista. Às onze, participa de bandeiraço nas zonas norte e leste. E às quatro e quarenta da tarde, reúne com lideranças do interior. Lúcia Antoni, do PCdoB, cumpre agenda pessoal. Wilson Lima, do PSC, às oito da manhã, visita a feira da Eduardo Ribeiro. E às seis da tarde, participa de panfletagem na Ponta Negra. Sidney Cabral, do PSTU, às oito da manhã, tem gravação de vídeos para as mídias sociais. Às onze e meia, gravação de entrevista. Omar Aziz, do PSD, cumpre agenda pessoal. Berg, da UGT, do PSOL, às onze horas, tem gravação de entrevista. E às quatro da tarde, tem reunião no bairro Nova Vitória. A assessoria de Amazonino Mendes, do PDT, não enviou a agenda do candidato até o fechamento desta edição. Neste sábado, teve campeonato amazonense de judô, que reuniu cerca de 300 atletas na Vila Olímpica de Manaus. A competição busca preparar e incentivar novos judocas. Eles vêm em busca de sonhos no esporte. No tatame, lutam como gente grande. São mais de 300 atletas que participam este ano do campeonato amazonense de judô. Mas aqui, quem também se destaca, são eles, os pequenos. A meta aqui é ganhar a tão sonhada medalha de ouro. Eu acho muita felicidade para mim. Eu gosto desse esporte. Acho legal também. Eu sou bom muito no jiu-jitsu, mas eu luto também em judô. A competição prepara novos atletas para grandes campeonatos e incentiva os jovens a terem disciplina. Essa competição é para incentivar esses atletas, principalmente a criança também, que é a base. O pai da Carolina se enche de orgulho ao falar da filha, que é esportista desde os dois anos de idade. Começou no balé, depois foi para a natação. Agora ela está fazendo judô, que melhora o poder de concentração nos estudos. Eu achei ele legal, porque dá para me aprender muito, aí eu me defendo. Os atletas do interior também ganham destaque. Emily veio de Manacapuru, se inspirou no tio e hoje tem a luta como estilo de vida. Meu tio também lutava, aí ele me incentivou a lutar. Toda vitória ele com certeza é para o atleta, ganhando ou perdendo. 25 de agosto, já é comemorado o dia do feirante. Nossos repórteres mostram a rotina desses profissionais que acordam bem cedinho todos os dias para garantir produtos de qualidade na mesa dos mais diversos tipos de consumidores. Bora lá, Boris, peneirar, seja caçapa. É a maior promoção de pimentão na manhã moderna. Olha o cheiro, olha o cheiro. Um é 15, dois é 25. A mulher bonita não paga, mas também não leva. Esses e outros sons são tradicionais nas feiras espalhadas pela cidade. Vai, irmão, dois tabaqui a 25, dois tabaqui a 25, olha aí. São eles, os feirantes. Profissionais que amam o que fazem e que já estão acostumados a pegar no pesado. A Márcia já é feirante há 20 anos, criou dois filhos e sente orgulho da profissão. Nossos clientes se tornam amigos. Carrega para lá, traz para cá, vende, negocia, uma correria louca. A vida deles é assim. E quem pensa que o corre-corre é desorganização, se engana. Muitos acordam uma hora da madrugada, outros até dormem aqui dentro da feira para poder pegar a mercadoria, para poder ter no dia seguinte para oferecer para o consumidor. Segundo a Associação dos Feirantes de Manaus, são mais de 20 mil trabalhadores espalhados em 67 feiras por toda a cidade. E percorrendo essas feiras, nós encontramos alguns personagens interessantes. Nós temos que ter uma delicadeza muito grande e ser abençoado por Deus para tratá-los bem. E é a tradição das feiras com produtos novos todos os dias que garante a preferência de muitos consumidores, como a aposentada Eunice. Os produtos sempre novinhos, para agradar o povo, né? O Almir é feirante e tem um recado para todos os colegas de trabalho. O dia dos feirantes, que o Papai do Céu abençoe nós. Todo dia é dia de feira e é promoção barata aqui na Maná Moderna, papai. Tá certo. No próximo bloco, pesquisadores da UFAM criam um aplicativo para monitoramento de onças aqui na Amazônia. A gente volta já, já. A gente volta já.